Provavelmente ainda há algumas pessoas que estão assistindo a FNX. Tem alguma coisa que você quer dizer aos fãs? Você pode dizer isso em português. O que eu quero falar para vocês? Galera, muito obrigado por torcer para a gente, que esse é o Last Dance que a gente montou desde o começo do ano. Quero agradecer a todos e pode deixar que a gente vai pegar essa vaga e vai representar bem o Brasil. E é isso. Eu não vou falar muito aqui, senão eu vou chorar. Então, vamos embora. Muito obrigado. Obrigado, galera.